Por de Deus, vamos seguindo em frente por aqui, outras informações pra você, agora o destaque vem do norte do estado, a cidade de Jaraguá do Sul, pode soltar a imagem, olha aí ó, norte do estado, a polícia militar foi acionada para auxiliar em dois socorros com pessoas que estavam saltando de parapente no Morro das Antenas, Sibeli. Olha só as imagens, Fernando, a gente vê aí ó, já o momento de que cai né, tem a queda da pessoa que estava no parapente, aí já o socorro chegando, a gente sabe como pode ser grave né, esse tipo de acidente e também é muito delicado a decisão ali na hora de voar, se o vento tá certo, tem que ter muita experiência pra acabar não tendo problema. O problema infelizmente aconteceu no norte do estado, a gente vai conversar agora com o Valdir Bezerra mais uma vez, agora pra ele trazer pra gente os detalhes dessas vítimas né, qual é o estado em Valdir de saúde, a gente sabe que foram dois acidentes no mesmo fim de semana. Pois é, dois acidentes ontem né, no domingo, pessoas que praticam esse tipo de voo livre tem que tomar mais cuidado, na verdade aconteceu esses dois acidentes no mesmo local praticamente em horários diferentes, um aconteceu por volta das 11h50 onde o praticante dessa modalidade ele acabou caindo a uma altura de aproximadamente 15 metros, a necessidade inclusive das equipes de socorro dos bombeiros, da polícia militar, pra fazer o resgate dessa pessoa que por sorte não se feriu gravemente, ele foi colocado no helicóptero, foi encaminhado pro hospital São José aqui de Joinville e sofreu um ferimento na região lombar, mas nada que possa preocupar, o ferimento não foi grave. O outro caso aconteceu um pouco depois, onde a pessoa logo ali na saída ali, na hora que ele foi decolar, ele acabou ali por algum motivo, uma questão do vento, imperícia ali do equipamento, não se sabe o que aconteceu na verdade, e acabou caindo em uma área arborizada ali no meio dos arbustos aliás, e foi atendido ali rapidamente pelos bombeiros que fizeram também o atendimento. Esse homem aí de 34 anos, segundo que caiu, ele também sofreu ferimentos na região lombar, nada grave, também foi encaminhado pro hospital. Os bombeiros, nós conversamos hoje com eles e eles fizeram alerta, principalmente pra quem é praticante desse tipo de voo livre, pra prestar muita atenção na questão do vento e também na questão dos equipamentos, se tá tudo ok, e principalmente tomar muito cuidado. Eu volto com vocês. Obrigada, viu, Valdir? Meu Deus, que perigo, né, Fernando? Dois casos. Poderia ter terminado numa tragédia, que bom que o socorro conseguiu chegar, apesar da área ser de difícil acesso, e que eles estão bem, né, apesar de machucados, ficaram bem. É impressionante, que bom, né, que os bombeiros, a polícia, conseguiram agir rápido, agora só olhando assim, já dá um frio no coração, né, olha ali, saltou e aí perdeu força. E a asa ali, ó, a vela, né, como eles chamam, acabou se chocando com os arbustos ali, o bombeiro foi acionado, a polícia militar resgatou de helicóptero, então, esses dois esportistas, por sorte, terminou tudo bem, mas que dá um frio, uma aflição aqui, ver essas imagens. Obrigado.